Salve moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, é uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui FOP, bem faceiro, tirada Homens de Barro, Ariano Suassuna, livro obrigatório do PSS 1, da UEPG, cara, 2023 Então, vamos conhecer essa história incrível Professor, o que é o rango da vazuna ali? Véio, tem tudo a ver a história, você vai de cara, vai ficar de cara Primeiro, todo mundo conhece Ariano Suassuna, é um clássico da literatura Mas ele é conhecido pelo quê? Não sei se eu sei que foi assim, o Alto da Comparecida Cara, essa peça foi pá, não sei o quê Só que, cara, o Ariano é muito mais que isso, véio, tá? E, ó, eu vou mostrar várias obras que esse cara escreveu Esse é um dos livros que pouca gente conhece, Homens de Barro Você vai procurar alguma coisa na internet, dificilmente você acha alguma coisa sobre essa peça incrível Então, vamos conhecer essa história que vale a pena, beleza? Tirada, olha só, primeiro, nós sabemos que ele é da Paraíba Que ele foi morar lá em Itaperuá, perdeu o pai, se formou em direito E ficou cérebro e famoso pelo Alto da Comparecida, né? Virou filme lá, não na época que foi lançado, né? Virou filme, depois a outra edição lá que fez muito sucesso, anos 2000 ali e tal Mas, cara, ele é muito mais do que isso, né? Se você for procurar o Ariano Suassuna na internet, no YouTube da vida lá Você vai encontrar várias aulas causas, aulas espetáculos que ele fazia Então, vamos conhecer esse cara, tá? Ele é um autor de uma obra só? Negativo, cara Aqui são algumas peças de teatro que ele fez O Homens de Barro é a terceira peça que ele criou Então, tipo, cara, é 1949, é muito antigo essa história aqui Mas vamos lá, vamos conhecer essa historinha aí Tem romances também, narrativas Então, um escritor incrível, cara Lembrando que ele foi, acho que secretário Agora não vou lembrar do turismo, o que ele era lá Também ele foi responsável pelo momento armorial Que era um movimento, assim, de valorização dessa cultura Mas, antes de a gente conhecer essa história Nós precisamos, antes de conhecer a peça de teatro É preciso a gente conhecer um pouco da história Do contexto histórico do momento da peça, tá? A peça, ela faz referência a uma tragédia que aconteceu Então, a gente precisa conhecer essa tragédia Pra daí sim, a peça fazer sentido, tá? É isso que os estimulares vão cobrar de vocês, beleza? Estamos falando do grande massacre da Pedra Bonita Minha nossa, cara Que aconteceu entre os anos de 1835 a 1838 Cara, tá, professor? Beleza O que tem a ver a fotinho ali do rei Dom Sebastião, cara De Portugal com essa tragédia de 1835, cara? Gente, vamos, ó Antes de começar a peça de teatro Vamos ter aqui uma aulinha de história, velho Vamos lá, tá? Primeiro, morte de Dom Sebastião O rei Dom Sebastião morreu na Batalha de Alcácer-Quibis Em 1500 Alcácer-Quibis Em 1578 Professor, mas essa história de 1800 Calma, já chegamos lá, tá? Estamos lá em Portugal Estamos sem rei Aí teve aquele período da União Ibérica Entre Portugal e Espanha Espanha tomou conta do Brasil, inclusive E tudo mais E as pessoas começaram a ter um sentimento De que esse rei que morreu no campo de batalha Ele voltaria a reinar Portugal Esse movimento é chamado de movimento sebastianismo Beleza? Então, existiu esse movimento? Sim E esse movimento vai chegar no Brasil, cara Em 1835 Mas o que tem a ver? Calma Que é uma linda história de amor Gente, eu tô contando pra vocês aqui, ó É a conta de verdade Não é faz parte do livro, tá? Vamos ver o que aconteceu Como foi esse massacre Que inspirou o autor a escrever a história, tá? Primeiro João Casou com a Maria Ah, você é sério? Aham João, pobre Queria se casar com a Maria Rica e tudo mais Pra ele conseguir impressionar o pai da moça E a sociedade Ele começou a dizer que um anjo Ou melhor Dom Sebastião Lá de 1500 Apareceu pra ele Dizendo que ele seria o dono de uma terra encantada De um reino encantado E que somente ele conseguiria abrir Através dessas pedras que ele teria ali Um portal pra trazer o Dom Sebastião Ao reino novamente Olha que viagem, cara E nesse lugar encantado Muitos milagres aconteceriam Como assim? Os pobres ficariam ricos Os escravos seriam livres O Palmeiras teria mundial Cara, seriam milagres assim Impossíveis Que aconteceriam Quando o Dom Sebastião Fosse reencarnado Vamos dizer assim E só ele tinha esse acesso Com essa conversinha absurda Ele conseguiu o casamento com a Maria E criou uma seita Com mais de 300 seguidores Claro que a igreja vai se incomodar E vai ter treta Final da história Entre aspas Ele admitiu que fez Que tudo aquilo não passava de ilusão Que era mentira e tudo mais Se confessa pro padre e vai embora Ufa, professor Resolveu o problema Não, cara O cunhado dele José Se intitula o rei da seita E proclama visões também Faz com que mais pessoas O sigam Nessa pedra Bonita A pedra do reino Né? E cara Nesse dia Ele fez uma pira Fez um Um vestere lá O pessoal Tomou um licor De jurema Ficaram tudo numa vibe Alucinógena Ó E aí aconteceu, cara Uma matança em massa O quê? Ele disse que precisava de sangue Pra desencantar E conseguir abrir esse portal E conseguir realizar esses milagres E aí, cara Houve um sacrifício geral Das pessoas Gente As pessoas se mataram Mataram filhos Esposas E tudo mais E jogavam o sangue Nas pedras Pra que abrisse esse portal E esse rei desencarnasse Gente Você tá falando um negócio Muito sério Sim Isso realmente aconteceu Pra piorar a história A polícia chegou ali Que eram os soldados Chegaram ali E mataram mais um tanto De gente Então, cara Foi mais de 50 pessoas Que Algumas Em confronto Com os soldados Morreram Outras Se sacrificaram De plena vontade Pra adquirir Esse reino encantado Das pedras do reino E esse foi O massacre Da pedra bonita Cara Isso realmente aconteceu? Sim Inspirado nessa tragédia Agora Nós vamos conhecer o livro Tá Esse lugar Foi amaldiçoado Depois Por um padre Aí mais tarde Foram construídas Essas 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 ilustrações Essas imagens Da Sagrada família Ali Mais alguns outros santos Pra Pra tirar Essa visão negativa E hoje É feito Peregrinações E festas Em lembrança Dessa tragédia Cara Vamos então Voltar pro livro Já deu sete minutos Eu nem comecei o livro ainda Tá O livro é escrito Num ato único É uma peça de teatro Vai ter Rubricas Né Ou melhor Rubricas O que significa isso? É tipo assim ó Ah e o Borba foi atender o telefone Coloca entre parênteses assim Nervoso Aí eu vou pegar o telefone Ah tô nervoso Então gente É uma peça de teatro Ela tem essas rubricas Pra que você saiba Como interpretar Tá Ela é chamada de Tragédia greco-sertaneja Olha isso Tá O cenário Já sabemos né Lajeados da pedra do reino Onde aconteceu essa tragédia E Sem mais delongas Vamos conhecer esse livro Esse livro tem ilustrações De Zélia Suassuna Que é a esposa Do Ariano Né Alguns personagens Tem poucos personagens Essa história Cara Vamos lá Elias O pai Né O líder da seita Digamos assim Adalto O primeiro filho O filho fiel O filho ideal O filho perfeito Que representa Caim Nessa história Abel O segundo filho Peraí pessoal Mas o Caim É o filho perfeito Caim é o filho Eu sei que Caim matou Abel Sim Já dei spoiler aqui Que Adalto vai matar Abel Óbvio Só que o Adalto É o cara mais certinho Da história O Adalto é o cara mais É confiante na fé do pai E na fé que ele tinha na seita O Abel Já queria meio que Vazar da seita Vamos conhecer um pouco melhor Tá O Ezequiel Que vai ser o pai da Joana Né Entre aspas Pai da Joana Vamos falar sobre isso depois Bento O doido Né Cícero O profeta E nós vamos ter um coro Que vai cantar algumas cenas Durante a apresentação Então esses são os personagens Nós temos que saber Sim cara Vamos então conhecer essa história Pá Primeiro O pai deles ali O pai do Caim de Abel No caso Abel e Adalto Ele está esculpindo Anjos Naquela pedra bonita Para que possa Desencantar E espiar Sua própria culpa Então cara Ele é um cara muito religioso Pessoas estão seguindo ele E no começo da peste Tem um clima Meu tenso Parece que a polícia Vai atacar ele a qualquer momento É aquele clima bem tenso Que está acontecendo Nesse momento O Cícero O profeta Está vindo Em direção Ao acampamento Da pedra Né Ezequiel Fala assim Ó Tá vindo o Cícero E tal Como é que ele passou Pela polícia Ele está vindo Com um grupo de pessoas Vamos matá-lo Vamos matá-lo Aí o Elias Fala assim Negativo Ele está vindo Com uma cruz na mão E espera ele chegar Quem chegou Elias ali O Cícero O profeta Junto com um coro Né E aí Cícero falou assim Meu amigo Eu sou profeta Ali e tal E eu queria dizer Para você Elias Né E também Ezequiel E tudo mais Que a polícia Vai vir Cara Que o padre Está brabo Houve vários boatos Que o padre espalhou Que a tua seita Está preparando Um levante Então Ele disse Que é para você Se entregar E encerrar Esse arraial De uma vez Por todas Elias falou assim Daqui eu não saio Daqui ninguém me tira Ezequiel falou Também não saio O Cícero falou Se vocês não saem Eu fico também Então O coro aceita Ficar Né Então todos eles Estão decididos A morrer ali Lutando Contra essa Polícia Contra esses soldados Tá certo Vocês tem certeza Que ele fica aqui mesmo Sim Nós queremos Então Tudo certo Nesse momento Ezequiel vai conversar Com Adalto e Abel O Adalto Está passando mal De tanto Trabalhar Nas pedras Ele tem uma fé Inabalável O Adalto é o mais velho O Caim Digamos Ele tem uma fé Inabalável Que vai conseguir Reencarnar esse anjo Antes que os soldados Cheguem De uma forma Violenta E o Abel E o Abel Meio que fala assim Cara Você realmente Acredita nisso Como assim É a fé Do meu pai É a fé Em que eu acredito Claro que sim Cara Eu não sei O Adalto Cara Veja essa pedra Eu já vi Essa pedra Se mexendo A noite Cara Olha isso O Adalto Tinha visões Imagina no rango Lá Que tem aquela cena Das coisas Se mexendo E tal Chegou esse ponto A fé De Adalto Só que o Abel Era meio fraco Na fé O Abel Falou assim Cara Eu não sei Cara Eu tô aqui Mais pro meu pai Não sei o que Não acredito muito E tudo mais E aí o Adalto Meio que presta Testemunha Falou assim Cara Eu acredito Eu já vi O espírito do Oeste Eu já tenho A fé Inabalável Que isso é real E não sei o que E o Abel Fica olhando pra pedra Tipo Cara Tá Eu não sei Mas vamos lá Tá Aí o Abel Abra o jogo Falou assim Cara Eu acho que você Tá aprisionado Nessas pedras Eu não aguento mais Viver aqui Eu vou embora Adalto negativo Cara Tem que ficar aqui A fé De nossos pais Então tá rolando Essa conversa Entre os dois Nisso Chega a Joana Tá E o Abel Meio que vai lá E abraça a Joana E tal E tá rolando Um clima legal Entre os dois Tá O Adalto Extremamente ciumento Aí já temos Um conflito Vai conversar Ela fala assim Pô Joana Onde é que você tá Você foi lá pra baixo Ela Eu fui E eu vim aqui Buscar vocês Pra virem comigo Cara O Adalto é negativo Vou morrer aqui Lutando Aqui é meu lugar Aqui eu não saio Jamais E o Abel Já tá com um pezão Lá fora né Cara Os dois vão se unir Nesse propósito De abandonar Tudo E já era Aí a Joana falou assim Você já falou Com o teu pai Ela Ah eu vou conversar Com meu pai Pode deixar Não sei o que Nisso Entra o pai Né E quem é que escuta Toda essa história Tá ali escondidinho Lá O Adalto O Adalto escuta Que Joana e Abel Estão tendo um caso Olha a tragédia E que esses dois Estão planejando Ele ir embora Deixar a fé Então eu acredito Que o Adalto Meio que fala Pro pai Fala assim Pai A situação é assim Assim assado Resolva E o pai aparece No meio desse diálogo Dos dois aí Tá Aí o pai Ele ia Ela ia falar assim Pô Abel É o seguinte Né Eu tenho que te dizer Que Em breve Eu vou deixar Todo esse reino Pra você Que eu escolhi você Pra assumir tudo Ele falou assim Pai Mas eu sou o irmão mais novo O Adalto é o irmão mais velho Ele é mais dedicado Ele é mais fiel Ele Cara Mas eu escolhi você Esse é o teu lugar Você tem que viver aqui E pá Não sei o que Eu confio em você Não desça lá Porque o demônio vai te iludir Então ele tá convencendo ali O Abel a não descer Tá Enquanto os dois estão conversando Joana e Adalto vão conversar E cara Adalto e Joana Já tinham um relacionamento Cara E ela fala assim Olha Eu não posso mais ficar aqui Eu mudei Adalto Eu te esqueci Eu prometo que eu te esqueci E eu vou embora com a Abel Você querendo ou não Eu vou embora Cara O que que Adalto faz nesse momento Adalto procura o irmão Que tava distraído Pensando na vida Olhando pras pedras E mata o irmão Cara E espalha o sangue Nas pedras ali Tipo Pra que o sacrifício Vale a pena Né cara Gente Que loucura Véi Que doideira Nesse momento Houve esse grito O pessoal foi lá Ver o que aconteceu E Adalto falou assim Cara Abel morreu Eu acho que a pedra Matou ele Olha isso cara Que absurdo E eu não sei o que fazer E o pai Ao saber dessa história Falou assim ó Esse é um sinal Que nós devemos Ficar aqui E meu filho Foi sepultado aqui Porque aqui O lugar dele Cara Que loucura E a Joana Quer sair dali E agora Adalto Tá se sentindo Extremamente culpado Por isso Tanto que Adalto E Joana Vão conversar E Joana falou assim Cara Não me engane não Eu sei que não foi Pedra nenhuma Que matou Abel Foi você que matou Teu irmão E ele falou assim Cara Sim Fui eu E eu tô me sentindo Culpado de matar Meu irmão Cara Olha que clima Tenso E Joana Então começou A se sentir culpada Porque ela Entre aspas Que alimentou Esse ciúme E essa guerra Entre esses dois irmãos E o Adalto Falou assim Olha menina Então pra gente resolver isso Só tem um jeito Eu vou falar pro meu pai E nós vamos embora Peraí Mas o Adalto Sim cara Ele não se sentia mais digno De morar na pedra do reino E queria ir embora Com a Joana Pra esquecer Esse passado Esquecer Esse assassinato E ir embora Dessa situação Nesse momento Ezequiel Eu coloquei Ezequiel Aquele personagem Que é cego No livro No filme Porque Ezequiel Ao ouvir essa história E conversar com Elias E tudo mais Ele meio que jogou na cara E falou assim Cara Chega de falsidade Acabou Acabou essa falsidade Conta a verdade Pro teu filho Conta a verdade Pro Adalto Daí Elias Falou assim Cara A culpa de tudo isso Não é tua Que Não sei Mas matou Abel A culpa Não é de Joana Por ter feito Que vocês dois Guiassem A culpa É minha Eu Elias Sou culpado De toda essa Transgraça Que aconteceu Como assim Pai O que aconteceu Falou assim Piá Na verdade Eu Sou Pai Da Joana Cara Olha o absurdo Da situação Na verdade Eu Engravidei A esposa De Ezequiel Nós Viemos Pra cá Meio que Pra esconder Essa situação Ela Nos foi embora Nos deixou Aqui E eu Depois Ter você E ter o Abel Decidi Viver Aqui Pra espiar O meu Pecado E eu Não posso Esconder O meu Pecado E meu Pecado Veio à tona Com a morte Do meu filho Através Do próprio Irmão E você Não pode Se relacionar Com Joana Nunca na vida Apesar de Ela ter se relacionado Porque vocês São irmãos Caraca Olha que Tenso Velho Gente Depois disso Adalto Sai sem rumo Ezequiel Se sente assim Limpo Daquele pecado Que tanto Ele escondia Enquanto Elias Estava refletindo Sobre essas coisas E todo esse sentimento De culpa Que estava sobre ele O que acontece Cara Ele leva um tiro O que Mas o que aconteceu Gente Joana Aparece E fala assim Eu vou acabar Com você Seu velho Você é o responsável Por tudo isso Você nos Prendeu Os teus filhos Aqui E eles não podem Sair Eles se mataram Por minha causa E antes que Elias Pudesse falar alguma coisa Ela mata Elias Cara Que absurdo E sangue dele Para as pedras Sim cara Nesse momento Joana abre o jogo Para Adalto Fala assim Eu matei teu pai E agora Nós todos Estamos amaldiçoados Nesse lugar horrível Por isso Vamos embora Limpar Nosso sangue Aqui nessas pedras E aí Cara Adalto Falou assim Joana Você não matou O meu pai Você matou O nosso pai Ele era teu pai Também Cara Nesse momento Ela se deu conta Que ela se relacionou Com o próprio irmão Ela matou O próprio pai E o absurdo Dos absurdos Aconteceu Para finalizar Esse momento Chocante Chocante da obra O coro Aparece E canta Em uma só voz Ó cordeiro De Deus Que tirais O pecado Do mundo Tende piedade De nós E assim Termina Esse conto Incrível Cara Que maravilhoso Essa peça De teatro Se curtiu Se inscreva No canal E já eras Valeu moçada Do 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 Impresentar O Do